Oi meus amores, estou bem com vocês, eu espero que sim, estamos aqui para mais uma parte da história de Grimago Eu espero que vocês gostem, antes de começar, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito E me segue no Instagram, que é esse daqui Ou esse daqui, porque eu coloco as vezes aqui e as vezes eu coloco aqui Mas enfim, e é isso, quero logo falar sobre a demora do vídeo Eu estava muito ocupado, primeiro, estava noente, e segundo, era meu aniversário Isso, dia 3 de maio foi meu aniversário, e hoje só tive tempo de gravar hoje Mas é isso, espero que vocês compreendam, e é isso, e agora vamos para o vídeo E ele tem que gostar de alguma coisa? Não, não tem que gostar, entendeu? O que tem que gostar é a tua mulher, negócio que se exploda Eu aprendi uma coisa, que se a gente for pelos outros, a gente se lasca, entendeu? Independente Independente, embora, vambora Não, senta aí, vai embora, tia, o hospital me estoura Eu nunca imaginei mesmo, que uma amizade tão, tão o que? Provável? Virar uma amizade assim, tão verdadeira Ah, eu tô ligado Bonita Você não gostava, você não ia com a minha cara desde o começo também, não? Que, eu? E você, que a primeira vez que me viu, me chamou de magrela Eu vou dizer com mais ou seis, negócio magrela Mas sabe o Nelly? O Nelly que eu vou por isso, sabe? Quem tem que gostar, sou eu, entendeu? Gorda, gorda não é, né, tia, você é louca? Gente, é tão diferente É que nem vinagre e azeite Vixe Maria, esse encaramento Meu Deus, dá pra botar pra ela em maia, viu? Nossa Vai relaxar, deve Tá ligado Ai, que delícia Pronto Parece que assim eu vou me acostumar mal, céu E aí eu te digo Será que não dava pra ser massagista? Montar aquele negócio lá, não sei nem o que diabo é Mas enfim, não era pra ser Melhor que a bandida, né? Nossa, eu tenho uma coisa pra informar ao senhor Eu já estou ficando acostumada Com você E eu fico, onde eu vou ficar aberto com uma coisa dessa? Ai meu Deus, eles tem uma quimiquizinha Uma quimiquizinha assim que... Uma quimiquizinha Coisa que vocês não acham luz e bad Mas eu gosto Um luz e bad Os povos só tiveram o primeiro beijo E passa o tempo de depois do nada E amanhã com o bucho saindo pra fora Não é minha cadeira essa Não é então Essa é a sua porque, né? Dado, tio É de vaca Tá louco, foi essa neném Tem que nascer logo Não aguento mais fazer rolezinho Pra achar caramela na madrugada Fazer um pião pra achar um morango Não sei o que Vixe Maria Agora virou escravizaura, foi? É aquele dia que você me deu na telha aí Colocou pra comer uma pizza cheia de sorvete Derreteu tudo o bagulho aí É a pizza que você foi me lembrar Onde é que foi mesmo que a gente conseguiu Tô na vez do seu produto? Você é muito louca Mas aí, quando tá prêmio Grávida Você tem sido incrível comigo Sido o quê? Incrível O que que eu tô sendo? Incrível Ah, eu tô sendo o quê mesmo? Você é um olhar tomando com mais menino Com uma história de incrível Não ouviu não? A mulher já falou uma milhão de vezes Incrível Permete que você vai tá ali Do lado, de mãos dadas Na hora que a Maria nascer Acho que eu vou tá ali, mano Tomando colher pra não levar as balas no meio dos peitos Tá ótimo, né? Porque bandida é assim Uma hora tá chefão Outra hora tá ok Né? Eu até vou te falar um negócio pra você aqui Aí, quando ela nasceu Você o quê? Você é a primeira cara ali Tá de frente mesmo Ver a carinha dela nascendo de você Assim O que eu vou falar pra ela? E aí, Maria? Firmeza? Vai querer saber de firmeza? Vai querer aproveitar o mundo Aproveitar o que tem de bom no mundo, né? Tirar, né? Eu sou o cara que vou cuidar de você, certo? Vai ver, mano? Você é o pai que eu não tive pra ela, Margarida Tá aí Eu gosto quando você me chama de Margarida Margarida, 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 Margarida Eu ouvi muito bem você falando o nome daquela magricela O povo gosta de falar do Enfimago Mas não olha pros bujão que tem no bucho Né não? Tem gente que parece que engolou um bujão Não vou meter Eu não vou meter Eu te mato, Raul! Pode deixar que eu mato primeiro Ai, ai, ai Já Margarida Tá com um bujãozinho na barriga, sabe? Um bujãozinho Mas tem vida, sabe? Não é gás Margarida Mas na moral, tá tirando, filho Perdeu a nossa no perigo, filhão Foi mal, grego Que foi mal o quê, mano? Você podia ter matado o bebê da Margarida, filhão Mas, grego Foi só um pequeno acidente Você é louco, filhão Parece o recuo da escola de samba Sinal que vai ser sambista Né não? Sambista é isso que chama Às vezes eu inventei sambar lá no quarto de guixi Margarida, pintura Eu vou saber se você tá ouvindo a Maria chutar A cena vai arrancar a cabeça do pobre Vai ficar só o pescoço Tá chutando, mano Tô zoando, tio Você é muito doido ter um filho, né, mano? Minha filha nem é sua, esquecer Deixa o povo se sinta um pouco em pai Um pouco realizado, sabe? Pai sem ser pai Mas é ok, né? Eu tô mentirando Ficou curtir o bagulho, filho Né, meu? Primeiro, só posso não ter plantado a sementinha aí, certo? É, chegou atrasado demais, né? Que mano, não cheguei atrasado Tivei chegado antes, entendeu? Teria plantado Mas que que é? Ser pai não é só isso não, mano Você não vê o exemplo da minha tia? Minha tia não me deu a luz Mas ela foi quem me criou O grego comprou um berço pra Maria Pra você não entender O grego não comprou um berço pra Maria O seu grego comprou o berço Madeira de lei, renascentista Que que é? Tá mais aparecendo um caixão no meio da casa Criando os pais, todo poderoso Aquilo, Patrícia Meu Deus do céu É um certificado Não quero nem ver a cara que o Benjamim vai fazer Quando ele souber dessa história toda Cara de tabaco Ah, o que que aquilo ali tem? Cara de boi Põe com o mago, né? Porque não é põe com o gordo Desculpa, grego Mas eu Eu não posso aceitar esse berço Um monte de feita Te deu uma coisa de presente Um monte de feita Vixe, Maria É escrito um caixão Não dá pra colocar um defunto ali dentro É sério Parece um caixão, velho Não vou mentir Tá parecendo um berço, não Não aceita não aceitar Gente, eu cumpri minha missão Agora eu não aceito a devolução do dinheiro Infelizmente É, tia, fica frio, tia Ela vai ficar com o berço, certo? As coisas da minha filhota Quem vai comprar sou eu Eu gostaria que você respeitasse essa minha decisão Eu já cumpri um quarto completo pra ela Ah, eu creio muito sem noção mesmo, né? O povo não gosta Mas eu também não gosto, não Eu gostava desse Benjamin Na primeira vez que eu assisti Mas agora eu não gosto, não Eu gosto de notar a atuação do povo E essa atuação não me agradou Eu vou falar de uma vez por todas pra esse cara Que quem é o pai da Maria Sou eu Vai, vai, meu filho Ô, chefe O que é pra fazer com esse bicho? Ele está dado, velho Vixe, Maria virou Foi carrossel, foi Foi pra não aceitar, tá ligado? Fica, manda o bagulho que sou eu Parou pra parar, parou Você pode mandar no que você quiser, grego Mas na minha filha, não Hum, e é dono da menina só, é? Tem maior agora, não, é? Está demorando pro galã chegar Posso saber o que está acontecendo aqui? Agora o bagulho ficou bom Agora vai dar graça Agora vai começar Malga, você tem certeza que o Benjamin foi atrás do grego? Tenho, mãe Depois que o Armandinho contou que o grego Comprou um berço pro filho dele Vou apagar esse incêndio Vixe, Maria, não me diga agora que vai virar bombeira Vai virar bombeira agora Se formou em bombeira A minha filha, meu irmão Você não toca Só que a gente vai ver Pega A filha é minha E eu sei como cuidar dela Ok? Ainda bem Que essa mulher falou alguma coisa boa Que preste Que baixar a cangola pra esse homem Também que não é bom, né? Por que, Margot? Porque eu sou a mãe Mais ninguém Acabou essa palhaçada Olha só, você não tem esse direito Hum, engraçado esse cara Que pregui de falar essas coisas, sabe? É muito engraçado sim É muito engraçado Porque nem ele que tá esperando o filho Nem ele que tá sentindo essas doideças De querer comer chocolate com não sei o que Tudo misturado assim Negócio Essas doideças A Maria é minha filha também Não me interessa, Benjamin Eu não quero criar a Maria no meio desse horror Ela nem nasceu ainda Imagina quando ela nascer Acho que a gente tem que preservar a pequena Você não acha? Eu sou o pai Enfia teu direito de pai no teu rá, menino Oxe, menina é besta Gosta, não, não gosto Eu dei tudo pra Margot até agora Que você não deu, tio Durante a gravidez inteira Que você não fez nada Eu fiz tudo pra ela Dei carinho, dei atenção Dei tudo o que ela merece Toda a responsa Responsa que você não teve Ei, ei, ei Parou, parou Tá vendo o que você fez, ô Zé? Aí, se você repetir isso mais uma vez Eu quebro a sua cara Vê, acho que ele tá dando um valentão Não tá Mas cuidado pra não ser emagaiado, viu Com sua carinha pequena Tô cansada dessa briguinha de vocês, rapazes Ok? Sinceramente Eu não sei como é que a Marisette aguenta Onde você vai, Margarida? Eu vou pra bem longe, grego Eu vou pra algum lugar onde ninguém se meta na minha vida Certinho O povo fica se incomodando com a vida da gente Eu mesmo, mano, tomando aquele lugar mesmo Sabe? Que eu sou o Dexedo Tem negócio aqui que se incomoda a vida mesmo Isso era muito bonito Deve ter sido muito caro Não Não é desse jeito que eu quero criar minha filhota E que a Maria vai nascer sabendo, Patrinha Que as melhores coisas da vida não custam caro Ainda o povo tem o horário de abrir a boca Pra dizer que essa mulher Patricinha Aonde? Uma humildade dessa Uma manhã de sol Um banho de mar Um abraço sincero Concordo Super apoio Orê E aí? E aí? Eu pensando que era o salário que tinha endoidado Que tinha botado o povo de cabeça pra baixo Já tava igual assim, ó Ximena, Thaís Vamos visitar aí Como você tá linda Você também Eu tenho que concordar que ficou bonita, viu? Ela com aquele cabelo, ela parecia uma galinha choca Mas agora ficou bonita e gata Tá mais barriguda? É verdade Tá quase nascendo Pode parar uma Parabéns pelo bebê Parabéns também Pela mudança Que mudança, viu? Parece até que nasceu de novo Você tá muito... Muito linda A gravidez te deu uma luz Vixe, Maria, tava no escuro, era Por que você não respondeu meus e-mails? Te liguei várias vezes, você não me entendeu Esse bagulho não O celular também Eu não gosto muito de escrever Mano, no máximo é Passar uma radinha aqui, você tá ligado? Eu sei de uma linguagem que você cura Não, não, peraí, brilho Segurei, segurei, tia O que que foi? Vixe, Maria, menina, deixa teu mãe Atrás de ver se é com um homem de 30 anos 30 não, 20 sé Não, 30, 20 sé Sei lá Foi outra, tá ligado? Você tá gostando de outra pessoa, é isso? Pega, sabe o que eu faço? Menina que vai se transformar em gato Pra proteger teu gato Porque, pelo amor de Deus Agora, além de Maria Marroa, agora é tua mulher Se transformando em gato Não tô crescendo nisso, grama Você tá afim de uma pessoa grávida De outro cara, ainda por cima O Benjamin, que vai casar com a Marisette Não falo que você não sabe, garota Eu nem sei como é que se chama isso É masoquismo? É chifre atrasado? Hum, e o teu, menino? Oh, meu Deus São raparigais na adolescência Conheço muitas, meu Qual o nome disso, dessa parada ridícula? Meu Deus, tô chocada um pouquinho Que nível Chocada, Marona? Uhum Para de se fazer de santinha Arrastando asa pro grego há um tempão que eu sei Você querendo dar o golpe com o filho do Benjamin Oh, meu Deus A pôr nem maturidade tem Bruna A gente pode conversar? Eu peguei pesado com você, Marcon Não queria dizer certas coisas Então por que você disse? Porque ele tava com raiva, né? Ele saiu de uma casa chique Pra ir com a mãe daquele E se aprontar, que nem que ela E atacar é uma coisa Agora atacar a minha filhota Que ainda nem nasceu Não Isso eu não vou admitir Desculpa Ainda não Que eu não tenho essa grandeza ainda Tô apaixonada pelo grego O problema é ter, minha filha Entendeu? Guardo tuas ilusões na tua cabeça Só na tua cabeça Não compartilha Mas ele tá na sua Uhum Queria falar com você E o que é que eu tenho a ver com isso? Você tá grávida, Margon De outro cara O grego tá perdendo o tempo dele com você Se você pudesse sair Deixar ele ser feliz Eu luto, mulher Ele não te quer não Não te quer não Ai meu Deus, como a gente é iludida Às vezes eu penso que eu sou iludida Você não entendeu nenhuma palavra do que eu falei, não foi, Bruna? Eu entendi Eu respeito a sua gravidez, a sua filha O que eu quero dizer vale pra vida também Tudo que eu te falei O que o grego e eu sentimos um pelo outro é problema nosso Você não tem o direito de pedir pra que a gente fique longe um do outro Eu voltei por causa dele Perdeu a viagem e a passagem também E isso é um problema seu É a sua vida Eu não sou responsável por você Você não é mais uma menina Embora você esteja agindo como uma garota Tá na hora de crescer, mocinha Tá na hora de você virar gente grande Tchau, bonitona Vixe que essa daí tá doida pra se perder, viu? Não obrigadeu Perno, braço vai abaixando Meu Deus do céu, dança de noco Eu tô indo pra postura da águia Opa, isso aqui Um pouquinho mais difícil E não faz medo não De se não é meter esse buchão no chão Porque pelo amor de Deus Tá E aí, Margot Agora vai engolir a unha com o zóio, hein? Só deu na causa Atrapalhando, né? Não, você chegou na hora certa, grego Melhor impossível Ando soltando o ar Não é mais ioco, agora é balé Machuquei, machucou Não, não, tá tudo certo Pronto Pronto, meus amores Vamos ficar por aqui Não sei se vocês perceberam Eu tô meio palha nesse dia Que eu tô morrendo de sono É sério Tô me acordando cinco horas pra ir pra escola, né? Tem que resolver o negócio Cartão, fatura de cartão Isso e aquilo Aí dá trabalho Eu mesmo resolvo Porque eu sou esperto E é isso Uma coisa que eu gostei No presente de aniversário Eu gosto de vir aqui com vocês Sempre no final de vir algumas coisas Esse coisinha aqui que eu ganhei Uma amiga minha No aniversário Aqui, ó Bem top Eu coloco nos ouvidos Ouvido Nos ouvidos Pera minha Nossa senhora Dando nem no chão Ontem manhã Dando no chão Com o bicho desmontou Eles são Meu Deus Não tô acreditando Que eu vou ter esse azar, não Mas, ó Isso que fica feio Mas tá bom A gente vai ficar por aqui Engraçado Mas vamos ficar por aqui Tô morto Meu Deus Vamos ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Só que eu ainda tô rindo Aqui nesse negócio Mas é isso É que eu vou Encher outro Desmantelar agora Mas é isso E até o próximo vídeo Foi pequeno Mas foi isso